Sou campeão no vulgão, faço massinha batida, cafezinho na hora Quando ela grita comigo, eu respondo sim senhora Só me cuida, me dá um beijo, vamos trocar o óleo Te dou uma beijada, dessa dele vira os olhos Só me cuida, me dá um beijo, vamos trocar o óleo Te dou uma beijada, dessa dele vira os olhos A-A-M-M da fé, associação dos maridos Mandado pelas mulheres A-A-M-M da fé, associação dos maridos Mandado pelas mulheres Pode me mandar, manda que eu vou Eu só obedeço a você, meu amor Pode me mandar, manda que eu vou Eu só obedeço a você, meu amor Só obedeço a massinha, friozinha, galera Só obedeço a você, meu amor Peraí, só obedeço a você, meu amor Ela vem de madrugada e sempre quer fazer amor Até pra trocar o óleo, tem o passado de tudo Ela grita, eu fico quieto, chego a me fazer de mundo Pisa na minha cabeça, sim senhora, Deus te ouça Vou tentar com o vizinho depois Vou lavar a louça Só me cuida, me dá um beijo, vamos trocar o óleo Te dou uma beijada, dessa dele vira os olhos Só me cuida, me dá um beijo, vamos trocar o óleo Te dou uma beijada, dessa dele vira os olhos Vai! A! 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 Minha paixão É você quem manda na vida desse peão Pode me mandar, manda que eu vou Eu só obedeço a você, meu amor Ô, paixão Ui Vem pra essa Você também é governado E essa é a sua Rádio Legal FM, o programa Toca Toca pra você Vem pra cá, sanfoneiro É, pra mim, cantarino de cidadão, cantarino de todo o Brasil Estamos vivendo o inverno Uma cidade também, não é diferente A gente está, por exemplo, o inverno de 2019 pra você Com uma temperatura, é, agradável, friozinho, mas gostoso Enquanto que você está ligado com a gente, não é nada legal E também acompanhando a gente aí pra lá E também assiste com a gente aqui durante o tempo todo Que a gente estará aí com você também Com a gente aqui Uma programação legal aí Com a gente aqui Com a gente aqui Com a gente aqui Com a gente aqui E pro você também Foi bom Foi obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite Compartilhando o link da Rádio Legal Aí no Facebook E também na No YouTube E no YouTube Eu não sei que tem nenhum Contato Do nosso WhatsApp Também Enquanto as águas baixaram Eu tomo a batalha quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor pra gente E eu fiz pra tão feio Com os garotos De ouro Pra você Vamos pra bailanta Lampião Oi A enjada bate coxa Na bailanta Do fundão Se acolhera Com as morochas Na penumbra Do lampião No tal despicha Encolhe A gaitita Se desmancha E no trate Descebole Até a noite Pé de cancha A guampa Cheia De ganha Vai de um lado Pro outro lado E o chinareno Se assanha Descebole No largador A enjada bate coxa Na bailanta Do fundão Se acolhera Com as morochas Na penumbra Do lampião Oi A enjada bate coxa Na bailanta Do fundão Se acolhera Com as morochas Na penumbra Do lampião Numa frosa Ao pé Da orelha O chiro Roça O bigode Na bochecha Bem vermelha Da tchanga Que se sacode E prossegue O mano a mano Alô Largo No galpão No tal Devamo Quevamo Na bailanta Do fundão A enjada bate coxa Na bailanta Do fundão Se acolhera Com as morochas Na penumbra Do lampião Oi A enjada bate coxa Na bailanta Do fundão Se acolhera Com as morochas Na penumbra Do lampião Não existe China feia Na penumbra Do lampião Oi A enjada bate coxa Na bailanta Do fundão Se acolhera Com as morochas Na penumbra Do lampião Sua Rádio Legal E o programa Toca, toca Para você Com muita música Rolando durante A nossa programação E você que também Está acompanhando A gente aqui na live Com a gente Traga o seu comentário Sua mensagem Interage com a gente também Você que está visualizando A gente fica à vontade Também Seja bem-vindo Aqui Em nossa programação E hoje Também está Compartilhando O nosso link Da Rádio Legal Para você A acompanhar a gente Pelo Facebook Também Pelo Youtube E também Pelo Twitter E você que também As flores que eu mandei É junto Para você Para você Outra E você que também Vou decorrer Do inverno E vai Clube de Muito frio Na Serra Gaúcha Na Serra Catarinense A temperatura É muito baixa O meu coração É muito frio É muito frio Então isso Graus negativos Muitas regiões Aqui Cando A terra catarinense E da Serra Gaúcha E do Rio Que tem muito frio Mas todas aí Do território brasileiro O inverno Do Brasil É É rigoroso As temperaturas São bastante baixas Até Mas quanto a gente Que você Hoje vou beber Pra esquecer esse amor Pelo e fubina O invernão Aqui no sul do Brasil E também aí Em outras regiões Aqui no nosso território brasileiro Muitos lugares aí Em nosso Brasil Principalmente no Nordeste A temperatura é bastante alta E calor E também Em dias E calor Bastante grande também Mas Muito bem A gente vai tentando Mais luz pra você No nosso programa Tota Toca Vai gravar pra todos vocês Os sonhos da gente Tanto Aqui no aplicativo Tanto No Facebook E Por aí a fora O que a gente está Contactando com vocês Patilhando O nosso Programestre O nosso Insta Que é Para a gente Estamos No blog O blog É o Saquedicas Ponto Blog Port Ponto Você pode Acessar lá E Acompanhar O nosso Conteúdo também É postado Ali no blog Saquedicas Ponto Blog Port Daquedicas Ponto Vogue Esporte Ponto Com Para você Acompanhar A gente Também Olá Ok Um abraço Para você E vamos Seguindo em frente Com terceira dimensão Meus pensamentos Com terceira dimensão O que é Tota É Legal Para você Quando eu te conheci Nunca imaginei Que um dia Fosse me apaixonar Nunca pensei Que em teus lábios lindos Um dia pudesse beijar Mas aos poucos Tudo foi mudando No meu coração Algo senti nascer Uma doce loucura Se apossou de mim E agora Tudo que eu quero É você Meu pensamento Voa pelo ar Dentro de mim Tu vive a bailar Nessa aventura De viver Meu paraíso Encontrei em você Quando eu te conheci Nunca imaginei Nunca imaginei Que um dia Fosse me apaixonar Nunca pensei Que em teus lábios lindos Um dia pudesse beijar Mas aos poucos Tudo foi mudando No meu coração Algo senti nascer Uma doce loucura Se apossou de mim E agora Tudo que eu quero É você Meu pensamento Meu pensamento Voa pelo ar Dentro de mim Tu vive a bailar Nessa aventura De viver Meu paraíso Encontrei em você Meu pensamento Voa pelo ar Dentro de mim Tu vive a bailar Nessa aventura De viver Meu paraíso Encontrei em você Meu pensamento Voa pelo ar Dentro de mim Tu vive a bailar Nessa aventura De viver Meu paraíso Encontrei em você Meu pensamento Voa pelo ar Dentro de mim Tu vive a bailar Nessa aventura De viver Meu paraíso Encontrei em você Sua rádio legal E o programa Toca, toca Pra você Com muito Sucesso musical O programa Durante toda a nossa Programação Vamos ter que estar na live Também Esquenta o fôlego Que eu tento limpar Agarradinho Todo mundo quer dançar Pega, pega um bate-coxa A noite inteira Quem não quer fazer besteira Antes do dia varia Esquenta o fôlego É que o 30 animais Agarradinho Todo mundo quer dançar Pega, pega um bate-coxa A noite inteira Quem não quer fazer besteira Antes do dia varia Do escurinho É mais gostoso Feijão na boca Tem morada É saboroso O povo quer Tira a casquinha Eu não sou duro E também vou tirar a minha Mente o dedo desse fôlego E pelo o apólico Tudo na menina Quero mais se penderá O sangue esquenta Incendeia o coração E o bicho pega Quando a paga o lampião Mete o dedo nesse fôlego E o forro não parar Tudo na menina Quero mais se penderá O sangue esquenta Eu encendeia o coração E o bicho pega Quando a paga o lampião Também Eu tenho também Muitas novidades Eu tenho uma programação Na sua rádio Legal E Eu tenho aquela boa Eu tenho a nota Nossos amigos aqui Esquenta o fôlego Elego Está rindo Legal Vamos ver Vamos ver Pera a paga Combate, poxa, a noite inteira quem não quer fazer besteira